3 milhões de anos é o nome do projeto de um artista norte-americano que envolve áreas da educação, cultura e economia como meta para o desenvolvimento econômico. No âmbito deste projeto foi inaugurado o Centro de Língua Inglesa no Instituto Superior Politécnico. Eu quero agradecer ao Ministério da Educação e Cultura e ao Sr. Representante cá presente e ao Sr. Peregrino Costa pela paciência e permitir-nos pela mudança do visual dos seus edifícios, num lugar onde a educação e a troca livre de informação irá acontecer. Com duas salas de aula e uma biblioteca orçados em 20 mil dólares norte-americanos, financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América, este espaço estará aberto ao público em geral. Nós vamos trabalhar com os alunos internos, que a formação que vamos ministrar é dirigida aos alunos internos, aos professores e ao público em geral. Compreenderão porquê essa necessidade. O nosso Instituto virado para o desenvolvimento, o nosso Instituto está a contribuir para o desenvolvimento, deverá ele mesmo desenvolver várias atividades que poderão integrar, portanto, essa necessidade de desenvolvimento. Uma iniciativa aplaudida pelo Governo, que reconhece a necessidade de se dinamizar o ensino de línguas no país. É de grande e valiosa importância para nós, cá em Santo Meio Príncipe, porque já nos fazia falta um centro de língua inglesa. Porque, como veem, em Santo Meio Príncipe não temos centro de língua inglesa. Este é o primeiro pontapé de saída. Este centro visa contribuir para a formação inicial e contínua dos nossos professores, dos nossos formandos, na área da língua inglesa, isso porque, como Santo Meio Príncipe tem a sua agenda de desenvolvimento na área de negócios, turismo e demais, este centro vem proporcionar e impulsionar o conhecimento. O centro não terá as portas abertas ao público nos próximos tempos. Nesta primeira fase, é necessário apostar-se na formação dos quadros.